Olá, gravidezinhas, mamães de primeira viagem, como é que tá aí os chutinhos na barriga, aqueles enjusinhos chatos e aquela sonolência. Agora, me diz, como é que está aí a tua ansiedade? Cabecinha cheia de dúvidas, não é? Coração apertado, aquele medinho que toda mamãe de primeira viagem tem? Sei como é. Bem, eu sou Michele Burgo, também sou mãe de primeira viagem, a mãe do Samuel Isaac, dois anos e três meses. Então, faz um comentário, vamos trocar figurinhas, ok? Bem, uma coisa que me ajudou muito foi a minha conexão com o Senhor. Estando sempre em oração, sempre consagrando a Deus e Ele sempre me guiando, sempre me mostrando o que era certo e o que era errado. Isso me ajudou muito, isso é importante, sempre ter Deus na tua gestação, ok? Bem, outra dica que eu te digo é que você se afaste, se afaste mesmo de pessoas que fazem questão, de fazer aqueles comentários indesejáveis, tipo, nossa, como você está inchada, como você está com a pele manchada, você precisa sorrir mais, você precisa estar feliz, porque você quis engravidar. Ah, gravidez não é doença. Minha gente, você não está infeliz, você só não pode estar sorrindo porque você está enjoada. Então, ninguém sorri, enjoada. E outra coisa, gravidez não é doença. Concordo plenamente, gravidez não é doença. Mas, a gravidez se sente como se estivesse doente, ok? Então, se afasta desse tipo de comentário, desse tipo de pessoas, porque não vai te ajudar em nada, certo? Também, eu gostaria que você comprasse umas duas ou três cintas, uns dois ou três sutiãs, tá? E vários, e vários, e vários absorventes, porque, nossa, a gente passa o quê? Trinta dias menstruado, minha gente. O normal é a gente passar três, no máximo, uns sete dias, né? E é horrível, imagina, trinta dias. Então, eu te digo, se prepara, compra bastante, daí, absorvente, tá? Também, não deixe de se alimentar direitinho. Evita frituras, doces, salgados. Procura fazer aquela limitação sempre de folhas. Porque, por eu não ter me preocupado com isso, eu tive diabetes gestacional. Aos sete meses, eu descobri que estava com diabetes. Então, graças a Deus, não precisei de entrar em medicação. Mas, também, tive que fazer uma dieta bem encerrada. Bem encerrada mesmo. Perdi peso. E, graças a Deus, meu filho não perdeu peso. Mas, eu perdi bastante peso. Porque, eu não me preocupei com isso. Certo? Também, te peço para você aproveitar bastante o teu tempo que está livre agora. Antes do teu bebê nascer. Porque, quando teu bebê nascer, o teu tempo vai ser bem limitado. Então, chama teu marido para sair. Namora bastante. Sai com as amigas. Toma um banho bem demorado. Dorme muito. Conversa muito. Faz tudo o que você pode fazer agora. Porque, depois, o teu tempo vai ser bem pequenininho. Ok? Também, tira bastante fotos. Eu sei que, muitas mulheres como eu, que fiquei até os sete meses muito enjoada. Não tem aquela paciência de estar tirando fotos. Mas, eu me arrependo de não ter tirado as fotos. Então, eu vim tirar já no finalzinho da gestação. Então, quando você sentir saudade, você vai ter aquelas fotinhas ali. Para você dar uma olhadinha. Se possível, todo mês, tira uma foto. Para quando você sentir saudade do teu bucho. Você ir lá dar uma olhadinha e recordar aquele momento tão especial, tão único. Que foi na tua vida. Tá certo? Alise muito o teu filho. Cante muita musiquinha para ele. Chame o teu marido para também vir dar carinho para ele. Tá certo? Converse bastante com ele na barriga. Tenha aquela conexão. Porque o teu filho fica feliz. Tá certo? Isso é importante. Importantíssimo. Tá bom? Outra dica também que eu te dou. É que você não esqueça de fazer o teu chá de fraldas. Sabe por quê? Porque economiza muito no teu bolso. Ajuda bastante. A gente sabe que nessa época de pandemia, a gente nem pode. Mas, inove. Faça um chá rifa. Faça uma carreata. Uma pelada de fraldas. Tá? Invente alguma coisa. Porque isso vai te ajudar muito. Ok? Então, é isso gente. Essas são algumas dicas que eu posso te dar. Tá certo? Em breve estarei aqui com outros vídeos. E a gente vai conversando. Tá bom? Se você gostou desse vídeo, dá o teu joinha. Faz um comentário. Compartilha. Marca uma amiga. Vamos ajudar outras mães. Como a gente tá se ajudando. Ok? Um beijo no coração. Fica com Deus. E Deus tá sempre no comando de tudo. Tá certo? O comando, principalmente aí, da tua gestação. Ok? Antes do teu filho ser teu. Ele é do Senhor. Amém? Um beijo.